Na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Militar acabou registrando uma tentativa de homicídio. O horário? 15 para as 3 da manhã, no Balneário Rincão, na rua Antônio Manuel de Souza. Um homem foi encontrado pela guarnição da Polícia Militar, deitado no chão, com um disparo em suas pernas. No momento em que a guarnição da Polícia Militar acabou sendo acionada e chegou no local, não havia indícios de uma outra pessoa no local ali da cena do crime. Apenas este homem que estava caído, deitado no chão, já com um disparo em suas pernas. Os agentes militares acabaram fazendo buscas nas redondezas e acabaram não localizando um possível envolvido nesse disparo. Os agentes, então, fizeram a consulta ao sistema para verificar a origem deste cidadão que estava caído e aí, em seu desfavor, existia um mandato de prisão em ativo. Pois bem, a Polícia Militar prontamente fez o atendimento, acabou acionando também o SAMU para poder fazer o encaminhamento deste homem para o Hospital São Donato de Isara, onde ele foi atendido na madrugada desta sexta-feira e logo após ser atendido, ser feito todo o procedimento médico necessário para que não houvesse nenhum tipo de risco contra a vida ou contra a saúde desse cidadão, ele acabou sendo encaminhado para a Polícia Civil, para a Central de Flagrantes, para poder, posteriormente, fazer o seu encaminhamento diretamente para o Presídio Santa Augusta. Tentativa de homicídio, ficou caído, Polícia Militar chegou, consultou, mandato de prisão em ativo e aí está preso, está encarcerado no Presídio Santa Augusta, aqui no município de Criciúma.